Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo o que eu gosto de fazer, tá? Cantar. Eu vou cantar pra vocês trem bala, tá? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ter abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigo contigo em todas as situações Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso se compartilhar Também não é sobre correr sobre o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro A gente é só passageiro prestes a partir Tchau Amém. 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 Amém.